A CIDADE NO BRASIL Bom, vamos retomar um pouco da aula passada, só para costurar um pouco melhor. A gente tinha o seguinte problema. A gente tem B, bola em R3. E aí a gente pega uma U e B em R. Vamos supor C2, vamos dizer, B igual a bola de raio R, centro na origem. E aí a gente criou uma coisa esperta, que era a seguinte. Para cada ponto X que você tem aqui, você tem o potencial, quer dizer, a função V de XY igual a 1 sobre norma de X menos Y. Eventualmente, vamos botar 4π logo aqui. Isso, na realidade, você pode definir para qualquer par XY em R3, desde que eles não sejam iguais. Aí tem uma ideia esperta, que é para cada X, você definir aqui um X', de maneira que essa bola seja uma esfera de Apolônio para esses dois caras. E aí você cria, vamos dizer, uma V barra de XY igual a menos 1 sobre 4, sobre K vezes Kπ, norma de X menos Y. Esse K é justamente o K da esfera, de maneira que K aqui é X' menos Y. Então, de maneira que K vezes X' menos Y seja X menos Y. De maneira, então, que se você somar, é o X', é esse de K. Então, se você soma o V com V barra, você... O X depende de X. É, ele depende de X. Olhando assim, não parece que é a função X. É, quer dizer, para cada X que você pegar aqui, você tem um X' aqui. Ele é criado assim. Aí, somando essas duas funções, a gente tem uma função G de XY igual a V de XY mais V barra de XY. Isso daqui, você desenvolve e tem lá uma certa fórmula que eu não sei de cabeça, também não trouxe anotada. Mas, o que ela tem de interessante é que, vamos dizer, no final das contas, você tem... Essa G tem as seguintes propriedades, né? Quer dizer, se você calcular a G de Y, X, ela é igual a G de XY. Isso vai facilitar algumas coisas nas contas. Se você calcular o Laplaciano de G em relação a X ou em relação a Y, ele é zero. Da maneira como está construído aqui, né? Você fixando o X e deixando o Y variar, tá claro que o Laplaciano disso daqui como função de Y é zero. Porque isso daqui, tem Laplaciano... Claro, isso daqui não está definido quando Y é igual a X. Nem esse daqui quando Y é igual a X'. Mas quando você junta essas coisas, de qualquer maneira, tanto aqui o Laplaciano em relação a Y, como aqui o Laplaciano em relação a Y, com X fixo e o X' consequentemente também fixo, dá zero. Então você tem esse Laplaciano zero. Uma coisa importante que vai ter relevância nas contas, então é que como isso é verdade, também vai ser verdade que o Laplaciano... Quer dizer, na verdade aqui, na nossa construção, esse Laplaciano aqui é que era zero. E esse a gente ganha na hora que a gente vê que a função tem essa simetria. E essa função você pode derivar quantas vezes você quiser. E como ela sendo ser infinito, as derivadas parciais trocadas são iguais. E isso vai fazer com que aconteça o seguinte... Se eu pegar qualquer derivada dessa G, o Laplaciano também vai ser zero. Quer dizer, se você fizer o Laplaciano em relação a X da derivada da G em relação a qualquer coisa... Isso aqui vai ser zero. Simplesmente porque vai ser a derivada do Laplaciano, que já é zero. Bom, e essa G a gente usou da seguinte maneira. A gente usou uma fórmula que é toda vez que você tem... Se você pegar a divergência de U gradiente de V, isso é gradiente de U escalar gradiente de V, E se você fizer a divergência de V gradiente de U, isso é gradiente de U gradiente de V mais V Laplaciano de U. Então, daqui você tem que U Laplaciano de V menos V Laplaciano de U é igual à divergência de U gradiente de V menos V gradiente de U. Bom, isso nos permite, integrando... Imagina que você tem, então... Vamos usar para ver... Digamos que a gente tenha uma função U conhecida. Ou não. Vamos dizer, conhecida... Pega uma função U e usa para ver essa G aqui. Então, você vai ter U Laplaciano, U de X, Laplaciano... Vamos botar assim, U de Y, né? Laplaciano Y de G de X, Y, menos V de Y, Laplaciano U em Y, é igual à divergência em Y de U, E se você, então, integrar isso em B, integral sobre B, a gente aqui aplica o teorema da divergência e a gente tem integral sobre S, que seria aqui o bordo de B, o gradiente de U gradiente de V menos V gradiente de U. Menos? Menos. Menos, desculpa. Aqui, bom, eu esqueci, aqui é G, aqui é G, aqui é G, onde se lê V, né? Então, vamos escrever isso aqui em cima. Você fica com essa integral sobre B de U, Laplaciano de G, vou botar assim, U, de Y, Laplaciano G, de X, Y. Menos a integral sobre B de G, X, Y, passeando de U em Y, é igual à integral sobre S de U, aqui é integral, fluxo através de S. Bom, ocorre que isso aqui não está muito certo, não está muito certo pelo seguinte, porque essa G, se você fixou o X, né, ela não está definida aqui em X. Então, na verdade, você tem que fazer isso aqui em uma bolatinha, menos uma bolatinha. Então, na verdade, aqui, você tem que fazer menos a integral sobre B de Epsilon da mesma coisa, menos a integral sobre B de Epsilon da mesma coisa. É, bolinha de raio Epsilon da mesma coisa, menos a integral sobre B de Epsilon da mesma coisa, menos a integral sobre B de Epsilon da mesma coisa. Uma observação importante aqui, uma observação importante, é que esse Laplaciano de G envolve o Laplaciano de V e o Laplaciano de V barra. E V barra não tem nenhum problema em X. Então, na verdade, você fica com uma integral aqui do Laplaciano de V e que, na verdade, aqui você pode, vamos dizer, usar o fato que esse negócio tem simetria esférica aqui e calcular isso daqui tende... Deixa eu ver se os sinais estão certos aqui, mas essa parte daqui vai dar, como o Laplaciano de G é zero aqui, esse negócio no final das contas vai tender aqui para U de X, se não me engano. Esse daqui... Bom, vai te dar, vamos dizer, se você conhecer o Laplaciano de U, vai te dar uma integral envolvendo o Laplaciano de U. Aqui, se eu não me engano, esses caras daqui vão para zero, o V, o V que, na verdade, é o G, o G de X, Y, aqui é o G de X, Y. Esse cara é zero em S por construção. Então, o jogo, mais ou menos, está te dando o seguinte, que U de X vai ser igual à integral sobre B de G de X, Y, ou seja, a gente está conseguindo expressar o valor de U em X em termos de duas integrais, uma integral sobre S, ou seja, a gente está conseguindo expressar o valor de U em X em termos de duas integrais. Uma integral volumétrica que depende da gente conhecer o Laplaciano de U e outra é uma integral de superfície que depende de conhecer U em S. Isso mais ou menos nos diz o seguinte, que se eu der Laplaciano de U igual a Rho em B e U igual a certa F em S, se eu der os valores do Laplaciano aqui dentro e de U aqui no bordo, eu tenho como calcular U. Então, numa primeira parte, a gente, na verdade, partiu isso daqui em dois problemas. O primeiro, a gente supôs que U era zero no bordo e aí esse pedaço daqui desapareceu. E aí fiz lá um raciocínio com uma mudança de ordem de integrais que mostrou que, de fato, o Laplaciano de U era Rho. É um resultado, assim, que depende de uma mudança de ordem nas integrais, que na integral de Rho é meio duvidosa e que também é, quer dizer, duvidosa, trabalhosa, na verdade, porque não tem um teorema tão simples assim. E que também, no final das contas, dependeu da gente usar aquela definição da divergência, uma definição mais analítica, de que você integra no bordo e divide pelo volume. Então, isso foi esse caso. O outro caso que a gente estava discutindo na aula passada seria exatamente o outro. Supor que o Laplaciano é zero e ficar com isso aqui. Isso aqui tem um... Então, aí, esse cara daqui... Estou dizendo... Bom, então, se você tem F, você está tirando uma média dos... Quer dizer, a U aqui seria F, estaria tirando uma média dos valores de U no bordo. Pergunta uma coisa. É, daqui... É, daqui, quando você faz essa conta aqui, fora dessa bolinha, esse Laplaciano de G é zero. Então, isso aqui tudo, esse aqui desaparece. E você fica com isso daqui. É, aí você está calculando, você está calculando a integral de U vezes o Laplaciano de G aqui. Só que, outra coisa, é que o... O Laplaciano de G tem uma parte que é desse e uma parte que é desse. Esse daqui tem o Laplaciano zero mesmo, aqui, em toda parte. Podia aplicar o teorema da divergência sem essa parte aqui. Então, na verdade, é que a gente troca, a gente fica aqui com U de Y, V de XY, DV, Y. E aí, essa... V não, né? O Laplaciano de... Vamos botar assim... Na verdade, não é nem isso, né? Na verdade, você... Esse Laplaciano aqui é zero em toda essa região. Na verdade, esse termo aqui não tem. O que tem é que fica... É, aqui que eu escrevi uma besteira, né? Esse cara daqui, U de Y, gradiente de V de XY aqui. Esse cara daqui é que você vai estar integrando em SY, só que o gradiente de V tem uma simetria esférica, então é uma integral manjada que a gente faz. Então, moralmente, isso daqui daria 4π, qualquer que seja a esfera aqui, essa integral daria 4π, se não tivesse U. Quando você está pertinho de X, é como se você estivesse multiplicando esse campo daqui por uma constante que é U de X. Então, naturalmente, isso vai dar... Daria 4π, só que tem um 4π já no denominador, então vai, na verdade, dar 1 vezes U de X. Na verdade, tem que tomar cuidado com o sinal. É que eu disse uma besteira desse negócio. Esse cara vem daqui. E o outro que morre. Bom, uma observação importante, então, quando você supõe que o Laplaciano de U é zero, você fica com isso daqui. Uma coisa boa que a gente já ganha, que vem da observação que eu fiz antes, é a seguinte. Você está calculando uma integral aqui, e você pega um X que está aqui dentro. Quando você quer calcular o Laplaciano dessa U definida dessa maneira, o X, aqui você está integrando um compacto e o X está fora dele. Está longe, vamos dizer assim, porque por mais perto que ele esteja, ele está longe. Então você pode derivar aqui dentro do sinal de integral. E ocorre que, como isso aqui não depende de X, e aqui são as derivadas em relação, são derivadas parciais dessa G, pela observação que eu fiz antes, o Laplaciano de qualquer derivada parcial vai dar zero. Então na hora que você calcula esse Laplaciano aqui, ele dá zero simplesmente derivando dentro do sinal de integral. E aí só resta a questão de, de fato, mostrar que quando X tende para um ponto do bordo, esse negócio aqui tende para F daquele ponto. que aí é justamente ver, calcular a fórmula desse, o que é que sai disso aqui como fórmula, e ver que dá uma função, que é uma espécie de densidade e probabilidade na esfera, e que na medida em que, ela depende de X aqui, essa densidade e isso, na medida em que X se aproxima de um ponto da esfera, essa densidade vai se concentrando naquele ponto. Então, são, o resto, bom, sentar e fazer as contas. Agora, e se não for uma bola? Bom, de qualquer maneira, esse resultado sobre a bola, lembra que eu falei que tem um subproduto, então se o Laplaciano de U é zero, você pode expressar U por aquela fórmula em termos dos valores de U, você tem aqui um ponto X, e aí aqui dentro, você pega uma bolinha de centro X e raio R, você tem os valores de U aqui, você escreve os valores de U aqui dentro em função, por aquela fórmula usando os valores de U aqui. E aquela expressão, você pode derivar indefinidamente dentro da integral, o que dá então como resultado não trivial que toda função harmônica vai ser sem infinito. Já é, vamos dizer, uma explicação para algo que vai acontecer nas funções de variável complexa, porque as funções holomórfas, tanto a parte real como a parte imaginária, são funções harmônicas. Por isso que, derivando uma vez, você... Na verdade, em princípio, parecia, bom, terei que derivar duas vezes para poder garantir isso, mas é melhor ainda. Bom, mas agora imagina que você tem simplesmente uma região, assim, digamos que é uma região boa, uma região, vamos usar um B de boa, com uma superfície também legal como bordo. E você quer, sei lá, resolver Laplaciano de U igual a Rho em B e U igual a zero em S. Eu queria comentar uma coisa que é... É uma ideia... Vamos dizer assim, que passa pelo... Rima de Riisla. A ideia é a seguinte... Não sei se vocês já viram isso em equações diferenciais ordinárias. Quando... Às vezes você tem um problema variacional, o mais famoso da braquistócrona, você tem... Lá tem, assim, um ponto aqui, outro ponto aqui, que é botar uma curva, de maneira que descendo aqui, botar uma bolinha deslizando aqui sem atrito, ela chega aqui no menor tempo possível, sob a ação da gravidade. Mas é tipo de função seguinte, você tem um espaço E, espaço de funções, visto como um espaço vetorial, você tem um funcional J de E em R. E você quer F tal que J de F igual a mínimo de J. A ideia aqui é derivar e igualar a zero. Quando você vê derivadas parciais, derivadas direcionais em R2, o que significa derivada direcional? Você tem aqui um ponto P e tem uma função que tem um mínimo em P. Então, se você pegar uma reta passando por P, uma reta qualquer passando por P, você olha para a função sobre essa reta, essa função vira uma função de uma variável e a derivada dela em relação a essa variável tem que dar zero. Ou seja, todas as derivadas... Isso vai dar uma derivada direcional. Você pega um vetor V aqui, escreve a reta tendo... A reta que passa por P e tem a direção de V, deriva, você tem a derivada... Deriva em relação ao parâmetro T, você tem a derivada na direção V. Então, isso aí é tão verdade em R2 como qualquer espaço de dimensão infinita. vai ser um espaço vetorial. Então, isso mais ou menos é a ideia básica de como a gente converte um problema variacional numa equação diferencial. porque, tipicamente... Tipicamente, não. Problemas simpáticos são problemas aqui envolvendo integrais e que, quando você faz as derivadas direcionais e iguala a zero, você tem uma equação diferencial. Então, a tradição, desde lá do... Sei lá... Pelo menos de Euler-Lagrange, né? Era você converter um problema... Um problema variacional, desde antes de Euler-Lagrange, talvez de um problema variacional numa equação diferencial ordinária. Mas, na verdade, já se fazia o contrário. Quer dizer, você também podia pensar um problema regido por uma lei de Newton, por uma equação diferencial e dizer, ah, por trás dele tem um problema variacional. Então, os princípios de menor ação são coisas desse tipo. E aqui... Mas, em geral, a gente sempre pensa assim, que resolver a equação diferencial ordinária é mais fácil do que resolver o problema variacional. Você diz, bom, tem a solução, então eu acho a solução da equação diferencial e isso me dá a solução do problema variacional. Pelo menos, eu mostro que existe a solução da equação diferencial ordinária e eu tenho a solução do problema variacional. A ideia aqui é olhar para isso e encontrar o problema variacional e dizer, bom, a solução do problema variacional vai ser a solução desse negócio aqui. A ideia era mais ou menos a seguinte, né? Considera o espaço E igual ao espaço das funções V de B em R, tais que V em S é igual a zero. Com, sei lá, de quadrado integrável, tá? Tal que integral sobre B de V ao quadrado seja finito. Na verdade, tem que ser mais, porque eu vou precisar do Laplaciano. Então, digamos, C1, talvez, aqui, porque, na verdade, só vai ficar melhorzinho, vamos dizer, para formular isso direito, precisa talvez de espaço soboleve para fazer uma formulação melhorzinha. Mas, vamos lá, vamos ver o que isso dá. Pensa isso assim. E a ideia seria criar um funcional J, J de V igual a 1 meio da integral sobre B de gradiente de V ao quadrado, menos ou mais, acho que é mais, mais integral sobre B de Rho vezes V. Aqui, eu não juro por esse sinal, mas vamos ver assim, né? Então, imagina que você faz J... Rho é a função que você quer que seja o Laplaciano de U aqui. Então, você escreve J de V mais TH, é H, né? Aqui, H vai ser uma função que você pode somar com V, que está nesse espaço. Então, H vale zero no bordo também. J de V mais TH vai ser um meio de integral sobre B de... Isso aqui é gradiente de V mais T gradiente de H, de V mais T gradiente de H, mais integral de Rho, V mais TH sobre B. E aí, você faz essa menos essa, divide por T. Então, você vai ter J de V mais TH menos J de V dividido por T. E aqui, você vai ter gradiente de V, gradiente de V. Então, cancela, né? Você vai ter 2T. Então, aqui você vai ter integral sobre B. O 2T corta com esse meio. Então, aqui você vai ter gradiente de V, gradiente de H. mais T vezes... Vou botar aqui gradiente de H ao quadrado. Bom, deixa isso aqui assim, né? E aí, aqui você vai ter mais... Você fez aqui Rho V menos Rho V, cancelou, ficou T aqui, cortou com T, ficou Rho H. É esse bicho aqui que fica. Depois que já dividiu por T. Vai passar o limite, esse cara daqui vai sumir. Então, é como se você... Se você calcular a derivada, vamos dizer, botar assim, dRom J, dRom H em V, vai ser integral sobre B de... Vou escrever assim, gradiente de V, gradiente de H, mais integral de Rho H sobre B. E aqui, a gente pode integrar por partes. Aqui, a gente usa de novo a ideia que a divergência de H gradiente de V é igual a... Gradiente de H gradiente de V, mais H Laplaciano de V. Por que que isso vai ser bom, né? Porque esse campo daqui se anula no bordo, porque H anula no bordo. Então, se você fizer... Fizer isso aqui, né? Você vai ter integral... Deixa eu apagar essa parte que já... Já morreu aqui. A integral sobre B de gradiente de V, gradiente de H, vai ser igual... A integral dessa divergência, menos essa aqui, essa divergência vai dar zero, né? Quer dizer, integral sobre B da divergência de H, V, menos integral sobre B de H, Laplaciano de V. Aí, aplicando o teorema da divergência aqui, isso daqui vai ser igual à integral sobre S de H gradiente de V de S, só que H se anula, H igual a zero em S, que é a minha condição no espaço. Por isso que a gente usa essa condição simpática, né? Sobra só esse daqui. Então, o... Então, o... Derrom J, derrom V, derrom H em V, vai ser igual à integral sobre B de Rho, menos Laplaciano de V, vezes H... Esse aqui é o Vzinho. E aí, isso vai ter que ser zero para qualquer H. A vantagem aqui dessa integração por partes é que, ao invés de ficar aqui com gradiente de H, eu tenho H. Ora, então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho aqui essa função e o produto dela, por qualquer função que se anule no bordo, vai ter que ter integral nula. Então, imagina que essa função aqui seja diferente de zero nesse ponto. Pensa positiva. É positiva aqui. Então, você pega uma Hzinha que aqui faz só um morrinho aqui assim e vale zero no resto, tipo aquelas que a gente já andou vendo, né? E aí, se essa é positiva, essa aqui é positiva nesse pedaço e zero no resto, esse produto vai dar alguma coisa que é positiva aqui e vai ter integral que não é nula. Então, na verdade, se essa integral aqui, vamos dizer, no ponto de mínimo, essa integral aqui vai ter que ser zero para todo H. Então, o ponto de mínimo, vamos dizer, isso aqui significa dizer que se V, ou dizer assim, se U é ponto de mínimo de J, então, Laplaciano de U é igual a Rho. E aí, esse foi o argumento usado para dizer, bom, mas esse funcional aqui, isso aqui dá um certo trabalhinho, mas dá para mostrar que esse negócio é limitado, é limitado inferiormente e que vai para infinito no infinito. Basicamente, não está bem claro aqui, porque em vez de ser V é o gradiente de V, mas isso aqui é do segundo grau, supera esse mesmo assim, porque quando a função vale zero no bordo, você integra o gradiente e você tem a função, dá para recuperar a função. Bom, então, o argumento é esse, ah, essa aqui vai ser uma função limitada inferiormente, então eu tenho um mínimo e nesse ponto de mínimo eu tenho a solução. Então, existe solução para esse problema. A ideia aqui era usar a existência da solução do problema variacional para deduzir a existência da solução da equação diferencial. Porque as equações derivadas parciais, você não pode chutar qualquer equação maluca, desde que com o termo ser infinito, não está garantido que ela vai ter solução direitinha, ainda mais com, vamos dizer, com condições de contorno assim. O único problema, claro, que aí, hoje a gente estuda no curso de cálculo, a gente destaca que nem toda função limitada inferiormente vai atingir seu mínimo e tal, tem que ser o intervalo fechado, exatamente porque, peraí, não é bem assim, aí começaram a discutir essa questão, quando é que uma função limitada inferiormente atinge o seu valor mínimo? E aí, rendeu o pano para a manga. Dá para demonstrar que esse negócio funciona em condições razoáveis, mas esse método tinha esse probleminha. Mas, de qualquer maneira, tem de interessante aqui a ideia de que você pode olhar para a solução dessa equação como um ponto crítico desse funcional. Então, isso dá toda uma linha de ataque de problemas de equações a derivadas parciais em que você pega a equação, formula um problema variacional do qual essa equação corresponda a achar um ponto crítico, e aí você faz lá argumentos topológicos para tentar concluir que, bom, nesse problema aqui existe um ponto crítico. E aí, bom, pode ser um ponto de mínimo, um ponto de máximo, um ponto de sela e tal, várias coisas interessantes. Saber se você muda um pouco o problema, se o ponto crítico tem que continuar existindo. Isso é uma outra ideia importante na resolução de equações ou de sistemas de equações. Eventualmente, você tem um sistema simples que você sabe resolver e um sistema complicado que você não sabe resolver, nem sabe se tem solução, mas você eventualmente consegue ir modificando continuamente um no outro de maneira que a solução continue existindo ao longo dessa homotopia. E aí você garante a existência da solução do problema complicado, ou até pode ir andando com a sua solução e até achar uma solução aproximada. Bom, oi, foi um momento bom, né? Oi, estou dando aula. Tá. Bom, essa linha de problemas, acho que de laplaciano já falamos um pouco. Um tanto. Pensando talvez falar de um pouco de mecânica dos fluidos, da equação de Euler. Pensar assim, vamos pensar em dar um campo de vetores V, de R vezes R3 em R3 em R3, seria uma, um... Então isso aqui pensa como um campo de velocidades que está mudando no tempo. Aqui é o tempo e aqui é o espaço. E vamos fazer intervir algumas, algumas outras personagens, né? Você tem o Rô, também, vou botar assim de R vezes R3 em R3. Normalmente essas coisas não são dadas, na verdade não são dadas, na verdade a gente não conhece. A gente quer eventualmente achar V, ou demonstrar a existência de V, da própria Rô, e também, em geral, a região em que você está trabalhando, é uma região limitada, né? Tipicamente dentro de um tanque, ou até ilimitada, mas não totalmente, não para todos os lados, um canal, alguma coisa assim... Bom, eventualmente a gente pode fazer intervir uma pressão aí também. Essa, vamos dizer, essa daqui é a densidade de massa. E aí, bom, você tem lá um... A ideia é pegar um pedaço de fluido e ver, acompanhar como é que ele se movimenta ao longo do tempo e ver o que a gente pode dizer aí. Talvez uma primeira coisa seria justamente pensar assim, que dada V você tem as linhas de fluxo, que correspondem a você pensar a seguinte equação, né? Você pega aqui um ponto, um ponto qualquer, X, e aí ele evolui no tempo. Vamos chamar isso aqui de... FI... De T0... Vamos chamar de S. S, T, X. Significa o seguinte, né? Aqui você está no tempo S, você está aqui em X. Então, no tempo T, você veio parar aqui. Então, essa é a solução da equação que vai ser... Isso às vezes também é representado assim, FI S, T de X. A seguinte coisa, FI de S, T, X, se você derivar isso em relação a T, isso tem que ser V, V aqui, no tempo T em FI de S, T, X. Vamos ver. E FI de S, S, X é igual a X, sempre. Você olha para essa função como sendo a solução dessa equação. Quer dizer, como se você dissesse assim, eu vou considerar a função Y de T, que satisfaz Y ponto de T igual a V de T, Y de T e Y de S igual a X. Então, problema tradicional de equação diferencial ordinária, conhecido o campo V. E aqui vamos fazer hipóteses todas. As hipóteses aqui são todas para simplificar ao máximo a nossa vida. Primeiro é supor que isso está definido para todo T, para todo X. E também vamos supor que isso tem solução para todo T, o que é duvidoso. Mas, na verdade, o que a gente vai querer olhar é a trajetória desse negócio aqui, olhar como é que esse negócio varia no tempo. Então, você vai olhar num intervalo de tempo pequeno. Então, o terreno de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias garante que, para todo ponto, você tem uma solução que vive um tempinho naquele ponto. E, na verdade, vamos dizer, com condições boas, C1 aqui, se você tiver um fechado limitado, existe um tempinho tal que, para todos os pontos, existe solução naquele tempinho. E isso é suficiente para a gente derivar em relação ao tempo, as coisas que a gente quer. Então, vamos olhar assim... Bom, uma primeira coisa seria pensar o seguinte, você tem a massa... Pensar assim, a massa... Fixa aqui uma região B. Então, a massa, como função de T, vai ser igual... Vamos chamar aqui de B, T igual a Φ de St de B. A gente poderia começar... A gente poderia começar... Vamos pegar aqui o tempo zero, né? Tem sempre um risco de a gente esquecer um detalhezinho, mas vamos dizer assim... M de T vai ser igual à integral sobre BT de ρ de Tx dvx. É sobre essa Φ... Deixa eu... Deixa eu trazer aqui, né? Vamos colocar... De ρ Φ dt de S, Tx igual a V de T... Φ de S, S, x igual a x. E tem uma propriedade que é a seguinte, né? Quer dizer, se você agora começar... Quer dizer, se você fizer Φ de S, R e depois fizer Φ de... Vamos pensar para essa coisa assim... Quer dizer, essa aplicação... Trouxe o cara que no instante S estava aqui... Aí olhou para ele e no tempo R ele está aqui. Aí você pega o cara que no tempo R está aqui, que é o resultado disso, e olha para ele no tempo T. Isso é a mesma coisa, né? Que você fazer Φ de T... Aqui eu fiz Φ de T, S, né? Estava aqui em S, aqui em R, aqui em T. Talvez essa notação Φ de RT, Φ de S e R seja mais simpática, como se você cortasse... É Φ de S e T. Ah, sim, Φ de S e T, desculpa. Bom, então... E é... Bom, vou usar outra coisa, um resultado também de equações diferenciais ordinárias, é que essa Φ vai ser um difeomorfismo. Vai ser um difeomorfismo e com Jacobiano sempre positivo. Primeiro um difeomorfismo... Pensando-se meio... Coisa de físico, né? Cada ponto vai parar num ponto aqui, depois de um tempo tudo... Tudo é diferenciável, tudo lindo, pensando como um difeomorfismo. E... Se esse negócio é sempre um difeomorfismo, então o determinante Jacobiano tem sempre o mesmo sinal. E como no instante inicial a função é a identidade, o Jacobiano é 1, então o Jacobiano é sempre positivo. O que facilita um pouco a nossa vida, né? Porque a gente pode olhar essa transformação daqui pra cá como uma mudança de variáveis e escrever isso aqui como a integral sobre B de ρ de T Φ de zero T, Então vou colocar aqui o Jacobiano de Φ de zero T, Φ de zero T, Φ de zero T, Φ de zero T, Φ de zero T. Então, vou botar aqui Jacobiano de Φt e botar aqui também... Tem um certo risco de usar essa notação de a gente esquecer que a Φ também depende do ponto de partida, do tempo de partida. É diferente, vamos dizer, quando você tem um regime estacionário que V não varia com o tempo, você coloca ele nesse ponto, hoje, amanhã ele está aqui, se você colocar ele amanhã aqui, depois da manhã ele vai estar no mesmo lugar, mas quando V depende do tempo não, porque aqui o campo de vetores é um hoje, amanhã ele é outro, então tudo muda. Bom, tem isso aqui. Nós podemos considerar o seguinte, que esse cara vai andando, eventualmente ele vai se contraindo, se dilatando e a densidade pode variar, mas a massa não, ele tem uma massa que é a mesma. Você botou aqui uma bolha azul, ela vem e vai mudando de forma, então, em princípio, você deve ter uma equação da continuidade, que é M' de T igual a zero. Então, isso deve dar uma relação entre Rho, mudança de Rho e alguma mudança aqui em V. Então, trata-se de derivar esse negócio daqui. E, basicamente, a gente pode simplesmente fazer a derivada no tempo T igual a zero e ver o que ela nos dá. Então, quer dizer, mais modestamente podemos dizer que M' de zero é igual a zero. É, porque, como é um problema de equação diferencial ordinária, supondo que você tem o campo de vetores V, então, você começa aqui no tempo S e anda pela solução da equação até o valor dela no tempo T. Se você andar do tempo S ao tempo S, você está parado no valor inicial. Não, não, no teorema da divergência eu fiz uma coisa assim também, esse negócio andando aqui. Daqui a pouco eu acho que vou ter que puxar esse argumento também. Porque eu vou puxar o mesmo argumento que é o seguinte, né? Eu vou dizer que a variação de massa aqui, eu posso fazer um fluxo, posso olhar aqui no tempo T e no tempo T mais H e dizer, bom, o que que eu tenho a diferença de massa é a massa que entrou por aqui menos a massa que saiu por aqui. Então, eu faria o fluxo de rho V através do bordo. Quer dizer, eu poderia dizer, ó, M' de zero teria que ser igual ao fluxo, ou... Emília dizia, ó, M' de zero teria que ser o fluxo através do bordo de B de rho V. Bom... Podemos ir por aí. É, por exemplo, se a gente fosse por aqui, né? Isso daqui me daria igual à integral sobre b da divergência de rho V. E aí eu teria que ter... Na verdade, isso aqui, como essa integral teria que ser zero para qualquer região B, essa divergência teria que ser sempre zero, né? Quer dizer, isso aqui me daria rho divergência de V mais gradiente de rho escalar V igual a zero. É... Também poderia ir pelo volume, né? Essa conta que eu faço com rho aqui, eu poderia fazer com a variação do volume, né? Imagina se eu pegaria B, olharia o volume, como é que ele varia, deveria dar alguma coisa também. Bom, tem uma coisa crítica aqui, né? Nessa história, é que a gente vai ter que saber derivar esse cara daqui. Então acho que eu vou me concentrar na derivada desse cara daqui em relação a T, que é parecido com o que a gente faz no Teorema da Divergência, né? Então vamos só tentar fazer essa conta aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos então definir aqui, sei lá, uma... F de T igual ao Jacobiano de Φt. F de... Na verdade, eu quero calcular, vou tentar calcular, F' de zero. Então eu tenho que... Bom, esse cara daqui é o determinante de... Pensa aqui que a Φt é igual a Φ1, Φ2, Φ3. Então aqui você vai ter determinante de... Bom, vou primeiro botar assim, D Φt, D Φx1, D Φt, D Φx2, D Φt, D Φx3. Isso aqui é a matriz jacobiana, eu pego esse determinante. Então, bota assim primeiro F' de T. Aí eu tenho que... Quando eu derivo o determinante, deriva como um produto. Então tem derivada desse com esses dois e tal. Então eu tenho o... O determinante de D Φt, D Φt, D Φx1, D Φt, D Φx2, D Φt, D Φx3. Mais o determinante de D Φt, D Φx1, aqui... Bom, vou botar os dois D Φt aqui. D Φt, D Φx1... D Φt, D Φt, D Φt, D Φt, D Φx3. E a ideia aqui é trocar a ordem desses caras. porque aí... a gente pode fazer... o determinante da derivada... em relação a x1, só que a derivada de Φt em relação a T, é v. Então, a gente tem aqui V de T Φt de x dRom Φt dRom x2, dRom Φt dRom x3, mais, aí a gente tem dRom Φt dRom x1, e aí dRom x2v de T Φt de x, dRom x2 e aqui dRom x3 de v de T, tudo aqui depende de T e x, né? A gente distingue aqui bastante a variável tempo e a variável espaço, tá? Então, x1 é a segunda coordenada, para você que é algébrico, é assim. Bom, agora, e se eu fizer T igual a zero? Quem me dá F' de zero? F' de zero, bom, quando eu faço T igual a zero, V de zero Φ0 de x é V de zero x. Então, aqui, se eu fizesse S também, dava no mesmo, né? Então, aqui você tem, você tem aqui o determinante de V... Não, da derivada em relação a x1 de V de zero x. Aqui, quando eu faço T igual a zero, a Φt é a identidade. Então, se eu deriva em relação a x, esse cara daqui é o E2 e o outro é o E3. E aqui eu tenho o determinante, aqui eu vou ter a mesma coisa, esse cara vai ser o E1. Aqui eu vou ter a derivada em relação a x2 de V e aqui o E3. E aqui eu vou ter o determinante de E1, E2, derivada em relação a x3 de V de zero x. Mas, bom, isso aqui é um determinante assim, né? Derrom V1, derrom x1, derrom V2, derrom x1, derrom V3, derrom x1. Aqui é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Depois aqui eu vou ter a mesma coisa com 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aqui as derivadas de V. E no outro eu vou ter 1, 0, 0, 0, 1, 0. E aqui as derivadas de V. Então esse primeiro vai dar, derrom V1, derrom x1. O segundo vai dar derrom V2, derrom x2. E o terceiro derrom V3, derrom x3. Então isso aqui vai ser, na verdade, a divergência de V. É, em zero x. Na verdade, né, se eu tivesse feito S, T, daria a divergência de V em S, x. Então esse cara, vamos dizer, isso aqui vai aparecer na hora que... Então o jogo aqui é sempre o quê? Fazer as integrais que a gente tiver que fazer aqui, trazer para cá. Por quê? Porque aqui você tem uma região, um domínio de integração que está mudando com o tempo. E aí você teria que derivar em relação ao domínio de integração. Aqui não, você fica em um domínio de integração fixo, só que o integrando fica um pouco mais complicado. E o complicador do integrando, principalmente, é esse Jacobiano de Phi. Por isso que é bom a gente ter já a derivada dele. Então a gente pode escrever aqui em algum lugar, né, deixar aqui guardado, né, que D, DT do Jacobiano de Phi... Vou botar assim, S, T, X... Aliás, do Jacobiano de Phi, vou botar assim, Phi, S, T em X... Vai ser igual a V... Espera aí... Aqui em S... Em T igual a S... Isso daqui vai ser V... de S, X... Porque aqui a gente fez com T igual a zero e o S igual a zero. Aqui teria que fazer... Espero não estar... É, divergente. É, divergente. Porque como o V é um nabla sem a barrinha de cima, eu escrevo o V e penso que já escrevi o nabla. Bom... Então se a gente fosse derivar, derivar assim, né, escrevendo M de T igual a integral sobre B índice T de Rho, e seria igual a integral sobre B de Rho de T... FI de... FI de... FI de... FI de... FI de... FI de... X... X... Vezes o Jacobiano... D VX... E aí, se você fizer M linha... FI de T, você tem que derivar esse bicho aqui. Eu acho que até quando eu derivei lá, eu... bom... Então isso aqui vai dar integral sobre B, aí tem que derivar esse em relação a T, vai dar... D Rho... DT... FI de T de X, mais... Vamos notar assim, né, como D Rho... D X, que é exatamente, você fixa o T e pensa isso como função de R3 em RT. Então isso aqui é como se fosse uma matriz 3 por 3... Aliás, desculpa, a Rho toma valores em R. Isso aqui é um gradiente, tá? A gente pode até escrever como gradiente de Rho... Vou até escrever assim, né... Gradiente de Rho em T, FI de T, X... Escalar a derivada desse cara daqui, que é o V de T, FI de T de X. Isso tudo é derivada desse cara em relação a T. Aí isso, Jacobiano de FI de T de X. Na hora que eu deduzi lá, eu esqueci um detalhe, né... Aqui eu vou ter Rho de T, FI de T de X... Aqui... Aquela fórmula que eu fiz para T igual a zero... Eu podia ter feito mais geral aqui, né... Na verdade, se eu fizer isso em T, eu vou ter... Vamos dizer, se eu não botar o T igual a S aqui... Eu vou ter o Jacobiano de FI ST de X... Só que eu não apaguei e não atentei para fazer essa dedução mais geral aqui. Acho que eu vou botar ele na cara de pau aqui. Aqui... Aqui eu vou ter... Invergência de V em S. Aqui eu teria também... De FI ST de FI ST... No caso aqui, FI T. Na verdade, né... Tudo isso daqui eu vou estar integrando em V. Mas eu vou fazer T igual a zero. Então, na verdade, eu vou usar a fórmula que eu tinha deduzido. Oi? Então, a derivada de Jacobiano de FI, de ST em X... É, é a divergência vezes o próprio Jacobiano. É a divergência vezes o próprio Jacobiano. É. Então, se você pensar isso como uma função de uma variável T, como se fosse uma exponencial de T vezes alguma coisa? É, tem uma... Uma cara, assim, mas... O problema é que essa V aqui está envolvida na própria definição desse cara aqui, né? Mas, bom, se a gente fizer T igual a zero, esse Jacobiano fica um, né? Então, é... M' de zero vai ser igual à integral sobre B. Aí a gente vai ter d rho dt de zero X, ou... Ou, se a gente fizer M' de S, né? Pensando assim, ST tudo aqui, né? Então, é... É... De S, X... É... 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 Mais... Gradiente de rho em S, X escalar V... De S, X... Mais... Rho... De S, X... Divergência de V... Em S, X... Tem uma coisinha que está diferente daquela fórmula que eu fiz meio levianamente, que eu fiz o fluxo no bordo, né? Que é um fator aqui que eu não coloquei, que era o fato de que essa região está mudando com o tempo. Entendeu? Quando eu fiz esse fluxo aqui no bordo, eu acho que eu não levei o fato de que essa região muda também com o tempo, né? Bom... E aí, a ideia, vamos dizer, da conservação da massa é que isso daqui tem que ser zero para toda B. Então, essa, e não aquela primeira que eu escrevi, é que vai ter que ser zero, né? É... Isso daqui, ó... Isso daqui é a divergência de rho V. É, na verdade, não, acho que é a mesma que eu fiz, sim. É... Não, eu não levei em conta esse daqui, né? Tá? Então, a gente vai ter d rho dt mais a divergência de rho V igual a zero. Esse argumento é um argumento que se repete em matemáticos, não pode se enrolar com ele, tá? É... Você tem um integrando aqui que supostamente é uma função contínua. Então, se a integral disso sobre qualquer região é zero, então esse integrando tem que ser zero. Porque onde... Se ele for positivo num ponto, ele é positivo numa vizinhança do ponto. Aí você bota uma regiãozinha que pegue só essa parte que ele é positivo e aí a integral não poderia ser zero. Se for negativo, mesma coisa. Tá? Então... Temos esse... Esse bicho daqui. É a primeira coisa interessante. É... É... Eventualmente, né? É... O... 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 A divergência de V, pelo que a gente viu, é a taxa de expansão volumétrica. Então, se você tiver um cara em que... um fluido incompressível, que essa divergência daqui é zero, então, na verdade, você vai ficar só com esse pedaço daqui. Seria razoável pensar que se o cara é incompressível, o Rho não deveria mudar com o tempo. Mas não é que o Rho não muda com o tempo. Você tem uma bolinha aqui, a massa se conserva, e o volume se conservando, então, o Rho daqui para cá não muda. Aqui ele pode mudar, entendeu? Porque aqui é outra porção do fluido. Se você ficar parado no espaço, não tem nada a ver. Vem outra porção do fluido e vem para cá. Mas se você acompanhar essa porção do fluido, então, aqui, Rho não deveria mudar. Aliás, esse tipo de raciocínio dá mais para a gente pensar no seguinte, que a gente deveria pensar não numa derivada em relação ao tempo só, mas uma derivada que olhasse a mudança ao longo do tempo acompanhando o fluxo. que seria mais ou menos o seguinte, né? Deixa eu apagar esse bicho para cá. Pensa assim, você tem uma função f, e aí você pensaria f, não uma função f de tx, mais uma f de t, phi t de x. E aí, se você derivar isso em relação ao tempo, né? Se você derivar isso em relação ao tempo, isso aqui vai dar dRom f, dRom t de t, phi t de x, mais a derivada de f em relação a x, que aqui é, pensando o tempo parada, como uma matriz jacobiana de uma coisa assim, né? Ou, eventualmente, um gradiente de f, se for uma função de uma variável só, né? Em t, phi t de x, escalar ou aplicado em v, que é a derivada disso daqui, em t, phi t de x. Em particular, né? Se você fizer no tempo t igual a s, onde isso daqui é o x, né? Quer dizer, phi t, phi t de x igual a phi de s t, x, né? Então, se você fizer t igual a s, você vai ter f de s, a derivada em relação a t desse negócio aqui, de, vou botar assim, t, phi t de x e t igual a s, vai ser igual a dRom f e dRom t de tx, mais dRom f, dRom x de tx, v de tx. Vou botar s, né, para ficar mais... Quer dizer, se você derivar essa coisa acompanhando a trajetória, derivar em relação ao tempo, tem a derivada de f em relação ao tempo, mas tem a derivada de f em relação a x aplicado no vetor velocidade. Isso aqui costuma ser chamado, vamos dizer, os caras mais... Eu aprendi uma vez com um cara, um engenheiro químico mais velho, chamava derivada substantiva. Mas como em inglês isso é material derivative, isso passou também a ser chamado como derivada material. integral. Isso daqui, essa fórmula daqui, era exatamente dRom dt mais gradiente de Rho escalar v, mais Rho, divergência de v. E repare que é exatamente o que eu estava dizendo. Se você tiver... Isso daqui igual a zero, né? Se você tiver incompressibilidade, então, a divergência de v é zero, esse cara se anula. Esse cara se anula. E isso daqui é exatamente essa derivada substantiva, que costuma... costuma ser... representada assim, D, Dt, de f, aqui, em Sx. O derrubo, se ele era zero, que é o volto que dá a densidade. Então, assim, ele consegue aumentar a densidade. Não, não. Eu estou dizendo assim, o volume, quer dizer, é incompressível. Então, o cara anda, e o volume não muda. Agora, o que dá a taxa de expansão volumétrica é exatamente a divergência. Então, quando ele é incompressível, você tem aqui... esse daqui é zero. Isso aqui que sobra é exatamente... a derivada de Rho seria zero. A derivada substantiva de Rho seria zero. bom, eu não vou fazer agora, o próximo... o próximo passo é o seguinte, é olhar um... um equilíbrio de forças aqui, olhar esse cara andando e dizer, bom, quais são as forças que agem sobre ele? Então, você tem... tipicamente, você pode ter forças... pensar em uma coisa bem banal, assim, uma forma... não, vamos dizer, uma componente... uma parte da força que é devido à gravidade, ou alguma coisa assim, alguma coisa interna aqui, que vai dar uma integral volumétrica. E você tem a parte devido à pressão do resto do fluido sobre o cara, que vai dar uma integral de superfície. Então, a ideia é fazer um... uma... lei de Newton vulgar, força igual a massa vezes aceleração, então, soma essas forças e faz igual a massa vezes aceleração. Tudo aqui vai ter que ter integrais para definir essas coisas e ver o que que a gente é... consegue, né? Tirar um... não, aqui não vai ser variação de volume, vai ser o movimento. Esse cara se move. Então, ele tem a velocidade aqui, mas qual é a aceleração? Quais são as forças presentes aqui? Então, você bota em jogo que você teria a derivada... vamos dizer, a aceleração teria a ver com a derivada de V em relação ao tempo, e teria, vamos dizer, seria, na verdade, alguma coisa do tipo Rho, dV, dT, alguma coisa que você integra, que seria a soma de todas as... na verdade, na verdade, na verdade, você não... vamos dizer, teria que pegar o Rho, V, e derivar em relação ao tempo, e igualar a soma das forças presentes aqui. Então, esse é o... vamos dizer, seria o próximo passo. Aqui, vamos dizer, estudando mecânica dos fluidos, e mais olhando como o Teorema da Divergência, as derivadas do Teorema da Divergência, aparecem até para você conseguir formular alguma coisa no problema. Por isso que eu tenho a impressão que, vamos dizer, num curso de engenharia, quando o cara vai dar aula de mecânica, primeiro curso de mecânica, eu queria gastar quase que o tempo todo fazendo o cálculo, o cálculo diferencial e integral envolvido para poder fazer alguma coisa. Então, vamos retomar isso na próxima aula. Tchau, tchau.